Estava à espera? Em parte, sim. Já estava um bocado à espera. Foi uma semana um bocado conturbada. Eu não contava com as nomeações, assim, muito de repente. Até porque percebi que alguma coisa se passava ali por trás. As pessoas não foram claras, nem diretas comigo. Mas está a falar de quem? Estou a falar um bocado por parte ali das meninas. As meninas foram ali um bocadinho... Bazinhas. Ficaram sentidas por causa de eu ter nomeado a Marilino para Capataz. Não sei, pronto. Lá está, eu percebi, porque eu tinha dito que iria nomear a Cátia dois dias antes. E depois, naquele dia, como houve a prova das galinhas, nós acabámos por chegar ali um consenso. Queríamos o voto dentro do nosso grupo. Não foi... E porquê que você torna a Marilino para Capataz? Porque nós, quando fizemos a prova das galinhas, de conduzir as galinhas, nós tivemos ali uma boa dinâmica em grupo. Eles passaram muito o respeito disso. Disseram-me logo, Pedro, tu tens galinhas, consegues explicar à gente como é que a gente vai fazer isso. Eles tomaram essa iniciativa, deram-me esse prazer, vá, essa liderança. A prova correu-nos muito bem. E então isso deu-me um ok. Acho que nós merecemos deixar o voto entre nós. Porque se era uma competição para eleger o Capataz, fazia-me todo o sentido deixar o voto entre nós. O Pedro foi o primeiro Capataz desta experiência, portanto, logo o primeiro foi logo ali um em março, porque não se sabe bem o que é, o que é que se tem que fazer, não é? Sim, apesar de eu ter algum background já de trabalho de conquinta, de perceber algum pouco de animais e tudo mais, o que foi que lá está, transmitia-se conhecimento ao grupo de início, quando chegámos à horta, comecei a comentar o que é que lá estava tudo, como é que se faziam algumas coisas, as ferramentas para os animais, etc. E isso criou logo aquela imagem de que, olha, ele percebe das coisas. Ele sabe o que faz, sabe o que está a fazer. Eu estava logo muito à vontade. E o grupo, inicialmente, gostou muito de mim nesse aspecto, ele sabe o que está a fazer. Mas daí, até ser Capataz de uma série de pessoas que não têm conhecimento, confiência, houve ali logo uma série de confusões de início. Não, não foi fácil. Vai continuar a acompanhar, agora que há destes lá. Agora acho que vai ter mais graça para mim. Vai ter mais graça. E estás a torcer por alguém? O Ricardo, o Ricardo é a única pessoa com quem eu ganho muita amizade mesmo. Talvez não tenha sido transparecido para fora, mas foi a única pessoa que eu gostei mesmo lá dentro, que sempre me respeitou, tratou bem e que eu vejo que é íntegro, é íntegro-me completamente. Muito bem. Portanto, foi boa este desafio, esta experiência. Foi, foi, foi. Foi difícil, que eu gosto das coisas também assim de serem difíceis, foi desafiante, mas foi bom, traz as suas partes boas.